Cê é Marcelo Alves falando de amor Não vou te fazer sofrer, eu só quero ter você comigo Vamos sair para a janta e depois namorar Na minha casa ou na sua, podemos variar Uma dose de uísque só pra relaxar Pra gente se amar Beija minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie que é pra me seduzir Que é pra me seduzir Apaga a luz, amor, desliga o celular Que só Deus sabe a hora que isso vai terminar Que isso vai terminar Você não vai se arrepender Eu não vou te fazer sofrer Eu só quero ter você comigo Vamos sair para a janta e depois namorar Na minha casa ou na sua, podemos variar Uma dose de uísque só pra relaxar Pra gente se amar Beija minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie que é pra me seduzir Que é pra me seduzir Apaga a luz, amor, desliga o celular Que só Deus sabe a hora que isso vai terminar Que isso vai terminar Isso vai terminar Ah Tira minha mama Oh 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 Música